A primeira reação ao ouvir a palavra vírus e bactéria é de terror, porém apenas 1% destes seres causam doenças e os outros 99% estão no organismo humano ou no ambiente auxiliando na saúde. Foi com este foco que a professora do Instituto de Biologia da Unicamp, Silvia Gatti, aguçou a curiosidade entre os participantes do Colóquio 50 Anos, que aconteceu em junho. Lavar as mãos sempre que possível, quando nós saímos e quando nós entramos em diferentes ambientes. Sempre que for possível lavar a mão com água e sabão, obedecendo um rito de efetivamente lavar todas as partes da mão. De preferência, ao terminar de lavar e enxaguar as mãos, usar uma toalha descartável. Do desodorante é usar o desodorante, procurar usar antidesodorante e não antitranspirantes. O suor é importante para a manutenção da nossa saúde, da nossa manutenção do calor. Uma das coisas que chamaram a atenção na conferência de Silvia Gatti foi o apelo econômico associado à necessidade de higiene. A questão do próprio consumismo que a mídia oferece, quando ela falou do álcool gel, quando ela falou sobre o leite, quando ela falou sobre tudo isso e a gente vê na mídia oferecendo para a gente, a gente consumindo, achando que faz bem e que a gente não tem esse entendimento. E hoje foi bem claro. O conteúdo preparado por Silvia foi direcionado aos professores de ensino fundamental e médio, mas também atraiu o interesse de estudantes de graduação da área de saúde. Principalmente porque as crianças são as principais afetadas, por exemplo, analisando os acolhimentos de um centro de saúde, você vê que a maioria das crianças que entram lá, elas entram com sintomas de resfriado, de gripe, e isso é transmitido principalmente nas escolas. Eu acho bastante interessante que um professor da rede básica tenha conhecimento de como evitar a transmissão ou tenha como passar isso adiante para os alunos, porque eles são vetores do conhecimento mesmo. Eu tenho achado muito importantes as temáticas que vêm sendo abordadas, são cada uma dentro da sua área muito ricas. Em especial, gostei muito da apresentação do professor Bellic sobre as políticas públicas em relação à questão dos alimentos, foi um dos que eu gostei bastante, mas eu tenho acompanhado até agora de maneira integral, e acho muito válido esse contato com o professor que está na rede estadual, que está em contato com os alunos da educação básica, com o universo da Unicamp, acho muito válido. A próxima conferência da série Colóquios aborda água na cidade saudável, salubre e sustentável. Será no dia 13 de agosto, com a professora Emília Rutikowski.